Música O policiamento rodoviário está com várias operações de enzendamento, reforço no policiamento e eu vou aproveitar a oportunidade para passar a orientação geral para quem vai pegar a estrada. Então é de suma importância que faça uma revisão no veículo, principalmente pneus, sistema de freio, iluminação, questão também de documentação é importante, procure conhecer a estrada que vai pegar, a concessionária que administra, caso é necessário fazer contato, tudo isso aí são dicas importantes para quem vai viajar.